A Prefeitura de Manaus iniciou na manhã de hoje uma operação de fiscalização e monitoramento para coibir a atuação de vendedores ambulantes ilegais na área central da cidade. A ação desta manhã integrou 11 secretarias municipais, além do Departamento de Vigilância em Saúde e a Polícia Militar. Inicialmente, todos os vendedores foram orientados sobre a proibição do comércio irregular. Fiscais da devisa também inspecionaram a procedência e a higiene na manipulação dos alimentos. Até o fim do ano, 10 postos fixos de fiscalização irão monitorar a presença de vendedores ilegais em avenidas como a Eduardo Ribeiro e 7 de setembro. Todos os vendedores que comercializam aqueles produtos nos carrinhos também, que não são autorizados, que não têm uma procedência desse alimento definido. Então, todos esses itens serão fiscalizados hoje nessa operação e a partir de hoje de uma forma permanente. A partir de amanhã, os ambulantes que não respeitarem a proibição poderão ter as bancas e produtos apreendidos por fiscais da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento. Mas, de acordo com a Simpab, os vendedores que atuam de forma ilegal já podem se regularizar. Para se legalizar, identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, duas fotos, três por quatro. E o que nós orientamos essas pessoas? A partir do momento que ela chega lá, pedimos também três fotos de três lugares possíveis nos bairros. E a fiscalização vai lá verificar se não há nenhum problema com o Implurb, com o Ministério Público, se é do governo federal ou governo estadual. E a partir daí, estando tudo ok, é dada autorização para esta pessoa para ela trabalhar naquele local.